A Nayara Moura vai trazer informação pra gente aqui. Ela tá no Jardim Novo Mundo, onde algumas avenidas aí estão passando por obras. É aquela mudança de sinalização? É isso? Nayara, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Por isso mesmo, Aloares, é mudança tanto na via, na sinalização, quanto aqui na rotatória. A gente tá na Avenida Pirâmide, com a Avenida Buenos Aires, aqui no Jardim Novo Mundo. A gente tá vendo o que que tá acontecendo aqui. Vai ter uma criação, já tem uma rotatória, ó. Mas vai ter a criação de uma rotatória de concreto, né, e um alargamento da via, pra que os carros consigam passar. Porque hoje, essa rotatória, as pessoas, os caminhões principalmente, acabam passando por cima dela e quebrando, né, o paralelepípedo que tem. E acaba sumindo essa rotatória. Mas tem mais mudanças aqui no Jardim Novo Mundo. Isso tudo pra dar mais fluidez ao trânsito aqui, porque a gente sabe, no horário de pico, que é aquela hora de 7 às 8, e no final do dia, isso aqui fica quase parado, né, secretário Ciro Meirelles. A gente vai conversar com ele agora, secretário de Mobilidade Urbana. Aqui é um caos, mas isso tá com os dias contados. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Aloares, e a todos os telespectadores da Record. Sim, o que que acontece? Aqui, além do caos do trânsito, nós temos um número de ocorrência muito grande com relação a acidentes, até mesmo com vítimas fatais aqui nessa região, em especial na Avenida Buenos Aires. Então, por esse motivo, por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, nós estamos aqui executando essa obra pra trazer um ordenamento e trazer mais segurança e qualidade para os condutores. Agora, a gente tá na Avenida Pirâmide, com a Buenos Aires, essa daqui, essas duas avenidas, vão ter essa alteração da rotatória, mas também vai ter mudança de via aqui, de sentido no Jardim Novo Mundo, né, secretário? Sim, Nayara, o que que acontece, em especial aqui na Rua das Pirâmides? Foi feito aqui nessa avenida uma rotatória, rotatória com dispositivo de segurança, tachões, ele não comporta a quantidade de caminhões que passa aqui, o peso, então, assim, não adianta fazer essa rotatória com tachões. Estamos alargando a pista, fazendo com que tenha mais raio de giro e vamos fazer uma rotatória física, seja ela de concreto mesmo, justamente pra trazer um ordenamento melhor e não criar essa calda e esse desrespeito aqui, em especial na Avenida Pirâmides, com a Buenos Aires. Outro ponto ali de gargalo, de transtorno que tem trazido aí também pra população é a Avenida Acari, ela faz todas as conversões à esquerda. Quem está vindo no sentido Senador Canedo, Jardim Novo Mundo, ele pode fazer a conversão à esquerda na Avenida Acari, indo aí pro destino do Vale do Araguaia, Conjunto Riviera, ele não vai fazer mais essa conversão à esquerda. Por quê? Porque nós vamos fazer uma canalização com dispositivo físico, meio fio mesmo, levando esses caminhões, esses carros, até uma próxima rotatória, que nós vamos fazer em frente, no cruzamento da Avenida Juiz de Fora, junto com a Buenos Aires. Ele pode fazer o retorno ali, pegando a Cari, ou se ele quiser seguir um pouco mais, uma quadra a mais, ele vai fazer uma conversão à esquerda na Rua Blandina. Essa Blandina hoje, ela tem um número de acidentes muito grande, porque os condutores que chegam até a Buenos Aires, ele não tem visibilidade de quem está descendo. E é uma avenida onde ela é uma descida, os carros pegam a velocidade maior, então por esse motivo ela vai ser uma coletora, ela não vai ser mais uma alimentadora da Buenos Aires. E de contrapartida, nós vamos fazer a José Monteiro, ela sim, bairro, sentido, Avenida Buenos Aires, para alimentar a avenida. A gente está vendo aqui, ô Loares, nas imagens do João Roberto, que já tem um trânsitozinho aqui na Avenida Paralela, na Rua Paralela, um trânsito bem ali, mas ó, é o que o secretário falou, inclusive para mim, no início. Tem transtorno, é normal o transtorno agora, né, mas é para melhorias. Ô Loares, você quer fazer uma pergunta? É, eu quero, eu estou pagando para ver isso aí, porque quando ele fala de um bairro que a gente não conhece, tudo bem, mas no local que eu passo quase todo dia, já existia uma rotatória nesse ponto, que é bem a entrada da ponte sobre o rio Meia Ponte, que vai para Senador Canedo. Manter a rotatória, não vai só manter o problema aí? Pois é, o secretário ouviu a sua pergunta, Loares, ele passei o fone aqui para ele. Então, sobre manter essa rotatória, né, o Loares está falando, você não vai prolongar o problema. Nayara, é o que eu até cheguei a mostrar para você antes mesmo de entrarmos ao vivo, o semáforo nesse local, ele não comporta, viu, Loares, justamente porque a caixa até o trilho de ferro, ela é muito pequena. Se nós colocarmos um semáforo nesse local, uma única carreta bitrem, ela já vai criar uma cauda, trazendo um transtorno maior na avenida. Entendi, é, porque tem um trilho aqui, né, que passa e realmente o trilho é muito próximo à rotatória. Mas se não fosse o semáforo, tinha que ser rotatória, não tinha outra alternativa. Ou então, nós tiramos aí o acesso das pessoas, fazer o cruzar a avenida, o qual o transtorno seria muito pior. Certo, secretário, a previsão de entrega dessa obra aqui, 30 dias, enquanto não foi entregue, vai ter toda essa sinalização, os agentes da SMM estarão aqui para organizar o transtorno? Sim, essa obra é uma obra com parceria com a Secretaria de Infraestrutura. Nós pedimos aí 15 dias, acreditamos que vamos entregar ela sim, antecipadamente, vamos conseguir entregar, mas em todo momento que nós tivermos máquinas nas vias, trabalhando, com certeza os nossos agentes de trânsito estarão presentes. Tem mais, desculpa eu não ouvi aqui, o barulho está muito grande, mas eu não sei se o Aloares me chamou, tem mais alguma pergunta? Não, a gente vai aguardar, né, Nayara, e ver. Eu, particularmente, eu tenho dúvidas sobre rotatórias. Eu não gosto de rotatória, porque rotatória, para mim, é um mecanismo ultrapassado, né, acho que, não sei. Mas vamos deixar para terminar a obra e depois eu vou falar. Até porque, né, eu repito, eu passo pelo menos três vezes, indo três vezes, voltando por semana aí nesse ponto, nessa, na Avenida Buenos Aires, aí nessa ponte aí, então eu sei bem o que o povo sofre por aí. Vamos continuar acompanhando e aí a gente vai trazer mais informação. Obrigado, Nayara Moura, trazendo aí as informações aqui no Balanço Geral sobre essas mudanças aí na região leste de Goiânia. Os carros que estão parados aqui, ó, é bem em cima daquela ponte, né, que vai para a Senador Canedo, vai lá para a GO 403. Desce ali, passa sobre a linha do trem e vai lá para a GO 403. Tomara que funcione. Rotatória, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver para a gente ver se funciona de fato, beleza?